Se a Alice e a Alberto estivessem em Cinderela, criado por Dudu, vou deixar esse personagem vir aqui, se você não é o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. O que você tá fazendo aqui na cozinha? Procurando alguma coisa pra comer? Às 3 da manhã? E sem estar de pijama? Primeiramente, eu não durmo. Segundamente, quando eu durmo, gosto de dormir na cozinha. Terceiramente, isso não deveria ser um incômodo pra você. Ah, e eu durmo com roupas normais mesmo, não uso pijama. Pede pelo menos pra parar de fazer barulho? Nem fiz tanto barulho assim. Meu Deus, eles tão brigando. Vixe! Tão sendo levados aí. Meu Deus. Uma cama. 8 horas depois. Cinderela! O que foi isso? Estamos te chamando a manhã inteira. Por que o café da manhã não tá pronto ainda? Oxi. Quem é você? Café da manhã? Você me chamou de Cinderela? Cinderela! Eita, para de gritar. Vai fazer o café da manhã logo. Vai fazer você. Como ousa falar assim como... Eu vou embora. Eu nem empurrei ela tão forte assim. Que gritaria é essa? Mamãe? Ajuda a sua irmã. Vou dar um jeito na Cinderela. Por ter empurrado a sua minha irmã, vou duplicar os seus afazeres. Gente, ela só está rachando de rir. Por que você acha que eu vou fazer o que manda? Senhora, eu não consigo fazer um ovo. Agora vaza do meu quarto. É, acho que eu estou em Cinderela. E até eu sei cozinhar algumas coisas. Tipo cereal e gelo. Deixa eu ver o que eu tenho para vestir aqui. Cadê a roupa? Ah, que só tem vestidos aqui. Mas eu não gosto de usar vestido. Uhum. Agora eu percebi uma coisa. Eu não sei costurar. Minhas orelhas de lava sumiram. E eu me sinto mais velha. Essa é a pior dimensão até agora. Um ratinho. Ah! A Cinderela tem amigos ratos. Tinha esquecido desse detalhe. O que você está fazendo, Cinderela? Vou vender alguns vestidos para comprar comida. Já que eu não pretendo cozinhar para aquela senhora mandona. E eu vou arranjar a comida sozinha. E eu posso ir junto? Claro, entra aí. Tudo bem aí dentro? Tá sim. Então vamos. Onde você pensa que está indo? E o que é isso que você está vestindo? Roupas, ué? Estou indo comprar umas comidas para mim. Fui. Nem mais eu passo. Me obrigue. Momentos depois. Atenção. Vai rolar esse baile e tal. E eu quero dizer. Um baile real vai acontecer no castelo. Durante o baile o príncipe deve escolher sua noiva. Todas as moças do reino estão convidadas. Quando eu disse, a moça tem uma dúvida. É claro, qual é a sua dúvida, senhorita? Nesse baile aí vai ter comida? Vai sim. Sou eu de Cinderela, velho. Vai ter um baile real. Toda a moça do reino está convidada porque o príncipe vai escolher a noiva dele. O ratinho. Ai, foi mal aí. Ratinha, você sabe quantos anos eu tenho? Você tem 19 anos, Cinderela. Por que eu sou tão velha assim? Essas dimensões mudou a minha idade. Então você vai no baile? Vou, né? Mas só por causa da comida. Então vem que eu vou te arrumar. Com você e Cinderela, são lágrimas de alegria? Uhum. Eu amei esse vestido. Achei que você tinha dito que odiava vestidos. Eu ainda odeio, mas amei esse pois fizemos juntas. Agora vai pro baile. Por que vocês mimadas estão sempre assim? Acho que essa é a parte em que elas rasgam meu vestido. Não vou deixar elas fazerem isso. Basta. Não posso deixar minhas filhas serem comparadas com você. Olha bem pra esse vestido. Mas está literalmente caindo aos pedaços. Oh, tadinha. Oh, meu Deus. Tá indo, velho. Eu mereci um Oscar por essa atuação. Agora só tenho que pedir um laço para a ratinha. Ratinha. Você poderia me arrumar um prato de comida? Claro, eu vou buscar um pão que eu comprei mais cedo, ok? Não é necessário, mocinha. Você já provou ser gentil. Agora vamos ao baile. Ela estava descendo ela. A carruagem. Não, não. Ficou bom, não. Me dá esse negócio aí. Mas. Uou. Pegou um carro. Cinderela atual. Você sabe dirigir isso? Não, mas eu vou descobrir. Onde você aprendeu a usar a varinha? Eu tenho uma varinha na minha dimensão. Ela tomou de roupa também. Eu não sou paga o suficiente para isso. E lá foi ela. Gameda. Contemplem o príncipe. O que está acontecendo, gente? Porque ela está linda. Não acredito nisso. O príncipe é o Alberto. Agora eu entendi. Vem comigo. O que acabou de acontecer aqui? Já pode parar de rir? Quase. Meu Deus. Eita. Eles estão brigando de novo, gente. Não achei a menor graça. Você não entendeu ainda. Estamos em Cinderela. Cinderela? Mas eu sou um príncipe aqui. Na vida real, eu vim do produto Zivone. E eu quero continuar com o príncipe. Ai, meu filho. Desapega, vai. Só se você desapegar também. E eu levo jeito para ser príncipe. Acabei de me lembrar que Cinderela acaba quando ela casa com o príncipe. Somos primos na vida real. Não podemos nos casar. Quem foi que pediu para você fazer isso? Eu vou deletar o comentário dessa pessoa. Mais nada. Só eu consigo deletar comentários. O que a gente faz agora, então? Não tem nenhum lugar mais silencioso por aqui, não? Vamos brincar de estátua na biblioteca? Vamos lá, então. Mas antes... Você fica muito estranho sem um acessório na cabeça. Ela me parece familiar. Perdeu alguma coisa aí, madame? Não, senhor. Horas depois. O que eu estou fazendo, gente? Você se mexeu. Eu ganhei. Alberto, já são meia noite. Acho que preciso ir. Entrega meu sapato para o Duke. Ele vai saber o que fazer. Bom indo. Tchau. Espera. Tchau, perdedora. Eu quero uma revanche. Eu sempre ganho mesmo. E agora? Caraca, o que está acontecendo? Essa é a garota que estava... Aqui é Veloz e Furiosa. Tenho a sensação que estou me esquecendo de alguma coisa. O que? Ela está se esquecendo. Oxi. O carro sumiu. Acho que passou da... É da manhã-noite, é? Eu não lembro muito bem dessa hora de se dar ela, gente. Momentos depois. Acabou o feitiço, eu acho. É isso mesmo. Ótimo. Agora eu vou ter que ir andando. Será que tem como piorar? Chuva... Ai, meu Deus. Como foi o baile? Eita, eu queria conversar sobre isso? Ela desabafando. E basicamente foi isso. Pelo menos você ficou com os sapatos. É, acho que você tem razão. Acho melhor ir se secar agora. E hoje que eu vou embora. E aí, como foi o baile? Nenhuma qualquer rumo, o príncipe das minhas filhas. Mas elas ainda têm a chance de serem noivas do príncipe. Como assim? Ora. Por que eu estou falando com você? O Duque vai procurar pelo reino toda a moça que perdeu sapatinha no baile. E agora eu vou lá calçar aquele sapato. Mas eu não te falei nada de sapatinho nenhum. Eu tenho os meus contatos. Quem vai tentar calçar primeiro? Eu! Eu vou calçar primeiro. Não, eu que vou. Caladas as duas. Eu que vou primeiro. Renéu! Ei, volta aqui. Esse é o mesmo sapatinho para a minha dimensão. Joga esse chinelo em mim que eu jogo o sapato no fogo. Tá doida, é? Se eu não posso experimentar, ninguém vai. Beleza. Você venceu. Quer saber? Agora ninguém vai ser rainha. O rei vai me matar. Não acredito que ela fez isso. Ah, o que que tem? Nenhuma de nós é a moça miseriosa. Na verdade, eu tenho outro sapato. Ela é a moça do baile. Viu? Ela tá indo embora. Eita, peraí. Eu não falei tchau pra ratinha. Ah. Ela foi ela embora. O Alberto e o Vitor também. Meu Deus. Sai de cima de mim! Ainda bem que acabou. Que horas são? Acho que seis da manhã por aí. Preciso deixar o Victor. E o que você tá fazendo acordada? Na verdade, eu ainda não dormi. Porque ninguém tem um horário de som decente nessa casa. Porque nós vivemos perigosamente aqui. Agora, se você me dá licença, eu vou dormir. Nem eu, hein? Só tem doido aqui. Ai, gente, mano. Sério. Eu me diverti muito assistindo. Amei a história. Espero que vocês tenham gostado também. Não esqueça de postar no canal do Dudu. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Volta o chapéu de vocês, que é muito importante. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí